E aí galera, estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é sobre o mini craft galera É, estou fazendo aqui galera, um vídeozinho Nossa, e eu estou fazendo aqui Espera aí galera, eu vou fazer aqui o negócio Galera, eu vou tirar aqui para fora Essa daqui é a minha casa galera Faciozinha, mas está bom Acho que eu vou tentar fazer alguma passagem de seco lento Vamos lá, eu vou lá dentro galera Puxar a porta aberta Ai meu Deus Aí, aqui galera Minha casa sempre, sempre vinha E vamos ver aqui Vou aqui nas configurações Espera aí, deixa eu voltar aqui Vou pegar aqui Uma picareta Uma picareta Eu vou minerar galera Pra galera que não estão mais ouvindo aqui no canal E hoje já vamos rodar mano E o meu objetivo é integrar diamante Vamos começar Vamos começar Vamos começar Aqui Vamos começar Os meus fones Feijamadeira 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 E vamos ver E vamos ver E aí galerinha E aí Vamos explorar ninguém Fazendo esse buraco aqui Eu não sei pra que Mas vou fazer um túnel aqui galera Aí vamos ver Eu não sei o que eu faço aqui mas vamos fazer alguma coisa pra guardar diamantes Porque tem gente no servidor que pega muito diamantes Sabia galera Aí eu estou por aqui tentando fazer essa base de atleta Vamos ver 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 E aí galera E aí galera E aí galera E aí aqui eu vou colocar Vou pegar o baú Deixa eu colocar esse negocinho aqui pra cá E aí galera Espera aí galera Eu vou pegar o baú E vou pegar E vou pegar E vou pegar Algum Espera aí galera Eu vou fazer um negocinho Espera aí galera E aí galera E aí galerinha E aí agora Até a noite só aqui E aí Vou colocar aqui um diamante Colocar aqui né galera Aí eu estou fazendo aqui um cozinho Pra Ninguém saber Essa base de sacoleta Galera, já que eu estou aqui Fazendo esse vídeo Eu vou ensinar a vocês a fazer uma trollagem Galera, com os meninos Que coisa galera Eu vou ensinar aqui a vocês Como fazer uma armadilha De bombas Aqui você vai pegar TNT Vai pegar TNT Ouve aí, anota aí Se puder Eu vou cozer aqui Tô achando TNT Cadê TNT Achei galera Aí agora eu vou... Praca de pressão galera Vocês precisam de placa de pressão Pra fazer essa troca... Eita... Tá pra ali né galera Eu vou ir mais pra perto Pra não roubarem mais coisas Só fazer assim Aí aqui você vai... Aqui você vai... Quebrar... Quebrar... Quebrar aqui galera É isso Aí... Aí coloca TNT aqui galera Aí... Tipo, aí se vocês quiserem... Colocar alguma coisa por cima Gelo... É... Coisa de neve Tipo, eu vou esconder aqui com... Com diamante Aí... Aí... Aí a pessoa vai aqui... É... Coloca algum gelo assim Aí... Olha... Do nada... Aperta aqui nessa armadilha E já era Se vocês quiserem fazer na casa de alguma amiga assim Que tá jogando com você online Faça essa armadilha Olha o estrago que faz galera Ixi... Quase que ia pegar no meu diamante galera Mas vamos lá né É... Eu já ensinei essa... Essa... Essa trollagem Então vamos fazer o que... Que tem pra fazer aqui Vou coisar aqui E... Depois eu vou cobrir O que for... Vai ser per rápido Tipo, você pode colocar madeira também em cima dessa MT galera Aí... Pronto galera Aí você faz essa trollagem aí Aí não vai nem perceber que tem uma casa aqui né E... Pronto aí Já vem casa aqui Esse foi o vídeo pra parar por aqui Eita galera Tem lobos na minha casa E agora? Xô Sai fora da minha casa E agora mano Mas vou deixar aqui Eles fofinhos Vou deixar eles morrendo aqui Que eu posso até sair dessa casa Tamo junto Valeu galera Tamo junto Se inscreve no canal Pra me dar um acesso Valeu